Não me expide, eu sou muito, muito freaky Desculpe, toma, 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 toma Não me expide, eu sou muito, muito freaky Desculpe, toma, 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 toma um pouco o speed Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou o speed, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá